Eu estou aqui no centro de Santa Cruz do Capibarim, o pessoal ligou para a gente para falar que tinha esse animal aqui solto e a gente vai fazer o resgate dele aqui para soltar em uma área de mato aqui da região. Aqui é essa pequena iguana da cardinga, iguana verde, como a gente conhece, estava em situação de vício no centro de Santa Cruz do Capibarim e a gente recebeu informação de que estava lá na calçada turmológica. A gente corre por vício de ser capturada por um animal, algum cachorro, ou até de ser atropelada caso ele passe a atravessar, quando a gente fez o resgate. Agora eu estou aqui no sítio, poço da lama, as marinhas do rio Capibarim, esse é um animal que gosta muito de água e brinde, e a gente vai soltar ele aqui agora nas marinhas do rio. Primeiro vamos dar um banho nele aqui, né? Só com muita água, vamos lá. Ele sentia aqui as águas do rio, ele está num período maravilhoso, grande riqueza aqui na nossa região, muita água, graças a Deus. Vamos fazer a soltura do bichinho aqui para ele tomar o de cima dele, porque é um local que tem muito alimento, ele tem como se virar tranquilamente aqui. Então vamos lá, vamos registrar aqui a soltura dele. Ele vai seguir seu caminho. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.